Quá, 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 quá Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português e estudo os brasileiros e hoje, agora, vou assistir os maiores micos ao vivo à TV brasileira porque tem pessoas que falaram que isso é uma bomba que eu vou rir pra caramba, sair que a Rússia até vai me ouvir daqui descobrir que eu agora todas essas coisas se eles são tão engraçadas gente, bora dar risadas só antes de começar a única coisa muito importante inscreva-se no meu canal, ative o sininho porque a gente vai encontrar no próximo vídeo também e se você já se inscreveu, vamos rir pra caramba antigamente eu assistia muita televisão gostava de ver principalmente programas ao vivo e ficava torcendo para algo dar errado o que é isso? vocês perceberam que nós tivemos um problema percebi e ri o percebi também pode acontecer desde pedaços do cenário eu já sinto que eu vou gastar esse vídeo por uma mula não pela sua velocidade mas sim pelo carisma pelo carisma esses são os maiores micos do jornalismo brasileiro jornalismo brasileiro parece profissão muito perigosa vamos nessa essa aqui é a clássica esse velho simplesmente não consegue acertar o nome da repórter eu vi isso, adoro pior que a câmera já estava rodando a gente volta com ele daqui a pouco direto de Paris Amanda Amanda Klein ele conseguiu tudo pode acontecer como essa mosca pentelha atrapalhando tudo e ainda resolve entrar na boca do bigodudo o cara tenta entrevistar um surdo mudo nós estamos com uma pessoa que testemunhou lá o caso lá da morte do policial Costa Neto mas ele tem uma deficiência ele é surdo mudo mas nós vamos perguntar pra ele como foi que aconteceu essa situação lá isso é até no bom para rir isso é até no bom para fazer que que fazem esse jornalista que 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 eu sou e depois aconteceu isso o que eu mais gosto nesse momento e como essa jornalista fazem ele tipo entende tudinho Jesus o William é um pokémon o nome dele é olha esse cara aqui sem noção o senhor veio fazer o que? eu vou dar uma cagada agora Jesus ai Deus me livre o que que é isso meu Deus e essa mulher também desprecido eu vou dar uma cagada eu vou dar uma cagada eu vou dar uma cagada e vou tentar conversar com as pessoas né que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto boa noite amigo realmente é um constrangimento boa noite é um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas é um problema o que que você acha desse desativo tá engarrafando a parada você trouxe uns amigos ai como é que é ó eu comprei o coco ontem e o frieza hoje e você não fez compras ainda na feirinha pô acabei de fazer uma com o frieza né eu já até falei mulher quando você crescer você vai ser jogador de rugby aham o que que você vai fazer jogar rugby as crianças são pessoas mais lógicas do mundo adoro tá chateada não tô felizão né pô fiquei cheio essa aqui é um combo de patadas as meninas pra que elas não fossem pra premiação quem sabe a gente volta com a premiação ainda continuamos falando de vôlei boa noite provavelmente a tantos agora finalmente ele me deu um oi né mas tudo bem não me pedia pressa a gente entende né vamos falar de vôlei mas vôlei de quadra agora que a seleção masculina tá classificada né pra semifinal você quer continuar então tá então tá ela é boa ela é muita boa gente eu já adoro eu já adoro esse estilo de vídeo eu já quero fazer segunda parte agora mesmo deixa like e escreva nos comentários se você quer segunda parte mas vem cá Carla qual é a sua idade mesmo? 25 25 anos esse seu sapatinho tá muito ultrapassado não? as rasteirinhas dão super alto astral pra qualquer roupa de verão eles contam com leveza e trazem jovialidade pra os looks mas vamos falar de você Carla você trabalha ou estuda? eu fiz moda eu fiz moda e atualmente eu faço vitrinismo nas lojas da cidade do Recife ah então temos um expert no assunto pra falar sobre isso também não expert não eu não sou expert nem você né querida quem já se viu quem sou eu quem é a moda pra ditar isso a moda acho que tá na vogue Glória Calil dá ótimas sugestões Valentino dita tendência o São Paulo sempre traz excelentes ideias sobre como usar a moda olha pra cara dessa menina em branco acho que você nunca nem ouviu falar disso né realmente eu tô frio pra o que você e o que esse pessoal da moda acha eu acho que as pessoas tem que se sentir à vontade tem que usar o que gostam a moda quem faz são vocês muito interessante muito interessante agora pense em um jornal desorganizado bebês nascidos com microcefalia já passam já passam de 700 este ano aumenta de 400% em relação a 2014 pecuarista amigo de lua o que que tem a ver o Putin com isso o Lula é preso na Lava Jato por suspeita de fraude só decidir entrar no sistema e alguma coisa assim Jesus adorei o que foi? mulher o que está acontecendo na toda essa gravação o que essa quem trabalha lá é só o jornal da Band que é desorganizado olá pessoal o operário ainda não está com a equipe definida para o jogo de amor mais uma vez presta atenção no rosto desse homem com o oculos agora mesmo olá pessoal o operário é eu estou no TV a frente fria se desloca deixando o tempo instável também em Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul onde a espécie essa faltou aula de geografia essa Mato Grosso um pouco mais para lá até eu sei tem bastante sol e ao contrário máxima de 26 reais essa máxima está bem pobre o Rio de Janeiro está me ouvindo? tá gente eu não tenho condição de fazer jogo o presidente cubano Fidel Castro assiste a uma reunião em frente ao escritório ele morreu às 22 horas ué ele não estava vivo em outro lugar há 18 anos morria o tio do Bruno Senna o maior ídolo do automobilismo brasileiro enfim partiu o coração de todos os brasileiros e para comemorar essa morte de 18 anos do Ayrton Senna comemorar a morte do Senna parabéns Jesus isso foi muito tem vezes que o repórter não sabe nem falar um frentista foi morto em São Paulo porque não tinha dinheiro para entregar aos assaltantes e o que você acha que esse menino tipo não tá bom acaba o homem acaba o que você quer falar não entendi precisar fazer assim para o para o time muito obrigado muito obrigado de nada bora quem fez de sal e um gênio ou esse eu conheço lembra eu tenho vídeo onde eu tentava ler os nomes das cidades brasileiras que impassível pronunciar só os brasileiros podem pronunciar e lá exatamente eu tentava fazer a mesma coisa como os nomes das cidades caraguataratuba carapipo pipoca esse cara foi alguma cidade com pipoca picuíba cipoca jaracuapaguá aonde 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 eu acho é que essa outra menina também não entendia o que está acontecendo ela é tipo é é e claro não poderia deixar de ter gente caindo no adeus avex não cabia mais ninguém claro nem arquibancada nem aqui em cima do caminhão ai criança menina está rindo vamos ver aqui sai do sistema alguma coisa foi errado cabel 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 não é infinito mas vale a pena ver ela se sente mal realmente jesus ela vai cair na agba no eu não conheço eu recebi agradeço estou muito feliz com um belíssimo e-mail que recebi do tomas turbando pinto quero parabenizar pela programação da tv mocinha me preocupa muito o doutor cu cabeludo participando pelas redes sociais falou estou aí com a flávia melhor não cabeludo alguma coisa errada né cuca cuca eu não falei isso vamos esquecer todo mundo adora parece que todo mundo adora mandar abraço para alguém com esse sobrenome ele é gastou boa reação grande abraço para paula tejano de manaus que parabeniza também a emissora pelos 14 anos obrigada viu paula ela pergunta aqui pro senhor ela veio através da internet né do portal russunet é do tomás turbando de oliveira vendedor tomás turbando nossa senhoras mostroledo de brasília o doutor fábio guerra de santos a maria jose aqui pertinho da ispn weathermel de cubacão russa tm as pessoas realmente mandaram isso na tv não acredito todo mundo eu adorei eu adorei tanto que vocês precisam agora mesmo deixar dar like e escrever nos comentários que vocês também querem segunda parte porque eu já não quero esperar nenhuma vez nenhuma segundinha vamos ouvir mais vamos assistir mais amigos ao vivo na tv brasileira porque eles são bombandam realmente agora gente vocês sabem o que fazer e o que eu vou fazer abraço a todos vocês e beijo lucrasal gente até próximo vídeo tchau tchau